Olá, boa tarde a todo mundo, sei que o pessoal estava na palestra anterior e está esperando a próxima, mas enquanto isso a gente vai ter uma palestrinha sobre vida de programador, bacana? Bom, eu sou o André Noel, do Vida de Programador, muito legal ver vocês aqui, certo? Estou aqui meio no cantinho, mas acho que consegui ver todo mundo. E eu vou falar um pouquinho sobre humor, programação e software livre, certo? Como que eu tenho trabalhado no Vida de Programador. Só para começar, eu fiz uma definição sobre programador, eu não sei quantos de vocês são programadores, certo? Mas, para deixar todo mundo entendendo, o que é um programador? Basicamente, é uma palavra que vem do grego, que significa aquele que acumula funções sem bonificação, certo? Ou também, é o profissional responsável por tudo que tem botões. É aquele que faz programas por dinheiro na madrugada. E é um organismo capaz de transformar a cafeína em código. Então, esses são os programadores, certo? Só para ter uma noção, quantos de vocês são programadores, trabalham com isso? Nossa, eu sinto muito. Legal. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas os programadores, eles têm um papel muito importante na espécie humana. Porque os programadores, eles são o último nível da evolução do homem, certo? Eu não vou entrar em discussões sobre evolução, macroevolução, microevolução, tá? Mas, o último nível da evolução humana são os programadores. Porque dos programadores estão vindo os robôs, e os robôs vão ser os responsáveis por eliminar toda a raça humana. Então, parabéns, vocês são o último nível. Então, vamos lá. Bom, quem sou eu? Eu sou o André Noel, esse cara é bonito, tá? Tá bonito porque não fui eu que desenhei, mas tudo bem. Eu sou programador, as pessoas perguntam, você é programador mesmo? Eu sou programador. Então, eu costumo dizer que eu sou programador oficialmente desde 2002, que eu comecei a ganhar dinheiro com isso e tal, depois eu explico certinho. E, quando eu me perguntei, eles perguntam, você é programador ou eu sou desenhista? Não, eu não sou desenhista. Aí, todo mundo, ah, sou eu que desenho na vida de programador, mas quem conhece a vida de programador percebe que não são desenhos, né? Quem aqui de vocês já conhece a vida de programador? Legal. E quem já conhecia a minha carinha? Que a pessoa começou a conhecer depois dos vídeos, né? Quem não conhece, eu sempre decepciono nas palestras, tá? Me desculpem. Mas eu não sou desenhista, eu não sei desenhar, se você me der um papel e um lápis, eu sei fazer aqueles desenhos de criança, sabe? Casinha, arvorezinha. E eu lembro dos meus desenhos de criança, eu lembro que eles são totalmente iguais, tá? Não evoluiu. Mas eu sei mexer com vetores. Então, assim, se você tiver que aprender alguma coisa na vida, aprenda vetores, tá? Pode salvar a sua vida. Eu sou formado em ciência da computação, certo? Naquela época eu tinha cabelo. Então, eu até expliquei num vídeo que o pessoal que precisa dessa dica, o chapéu é uma bela gambiarra, tá? Esconde a realidade ali do seu software. Beleza. Então, eu sou formado em ciência da computação pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e concluí agora o mestrado em ciência da computação. Ah, eu sou mestre, ó. Então, por favor, eu quero que todos vocês, quando forem falar comigo, me chamem de mestre, tá? Porque esse é o único objetivo que a gente faz no mestrado. Então, por favor, tá? E eu recomendo para vocês um texto interessante do Marcos Castro, que ele fala que ser mestre é muito mais legal do que ser o doutor, mas eu não vou explicar agora. Mas ele falou, você sabe que tem os mestres que são legais, mestre Yoda, mestre Splinter e tal, e doutor geralmente é do mal, né? Doutor destino, né? Mas tudo bem. E eu sou casado, tenho dois filhos, eu sei fazer filho bonito, ó. Meu filho tem bom gosto igual ao pai. Eu sou membro oficial da comunidade de Ubuntu, certo? Então, eu tenho um e-mail, roububuntu.com, bacana, hein? E o Vida de Programador ganhou o Top Blog Brasil, e eu, ah, edição 2013. E aí eu gosto de falar que a gente ganhou o Top Blog, e aí o Top Blog acabou. Talvez tenha uma certa correlação aí. Eu participei de um podcast uma vez, um podcast muito bacana, com gente boa, assim, programadores legais e tal. Eu não sei se você conhece, Léo Balter, Bernard Deluna, Suíça, Felipe Nascimento e tal. E era um podcast muito legal. Aí eu participei e acabou também. Mas tudo bem. E aí eu coloquei isso, porque quando a gente se apresenta, você tem que colocar o melhor que você já fez e tal, botar banca. E, lógico, eu deixei o melhor para o final. A coisa mais importante que eu já fiz, eu apareci no Google Street View. Então, não é para todos, tá? Então, ali sou eu, vocês podem observar ali uma luzinha vermelha, certo? O carro do Google me filmando, eu filmando o carro do Google. Uma relação, assim, bem bacana. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Bom, eu não sei quem de vocês assistiu a alguma das minhas palestras. Eu acho que ninguém, porque as pessoas não costumam voltar. Mas eu resolvi dar uma mudada, mudar algumas coisas e tal, tentar fazer alguma coisa diferente. Acaba que continua sempre ficando a mesma enrolação, mas tudo bem. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre a vida de programador. Porque eu tenho o site Vida de Programador e as pessoas sempre me questionam sobre isso. Como assim, vida de programador? Para ilustrar, eu tenho uma tirinha que é muito boa, porque não é minha, então ela é muito boa. É uma tirinha bem antiga, talvez vocês conheçam, do Ratinho. Ratinho estava andando na rua, numa boa, de repente chega um assaltante. Seu dinheiro, a sua vida. Aí ele, mas eu sou programador. Tá, e daí? E daí que eu não tenho nem dinheiro e nem vida. Então, eu já tive um certo problema com o site, Vida de Programador. Pessoal, como assim, Vida de Programador? Programador tem vida? Não tem, é um pouquinho diferente, mas a gente vai vendo como é uma vida bem agitada, bem corrida. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui que ele mostra o final de semana de um programador. Para ficar mais legal, só para saber, vocês lembram daquela propaganda do Citroën? Que, ah, não estou fazendo propaganda, eu gostaria de estar, mas eu não estou recebendo nada. Aquele como foi seu fim de semana, o cara fica lembrando o fim de semana dele e tal. Eu fiz uma coisa parecida para explicar como que é o final de semana de um programador. Como foi seu fim de semana? Meu final de semana? E o seu? Deixa para lá. Então, assim, essa é a nossa vida agitada de programador, certo? A gente tem uma atividade física muito grande. E, graças ao Ronaldo Fenômeno, a gente pode dizer que a gente tem corpinho de atleta, geralmente. Que eu não sei se vocês sabem como que você define a categoria de programador. Você vai procurar uma vaga de emprego e tal, vê lá, pô, programador júnior, pleno, sênior, você sabe qual é a diferença? Vou sair um pouquinho do microfone. Você tem o estagiário, programador júnior, pleno, sênior, certo? Então, é assim que você define as categorias de programador, a experiência. Então, a gente ganha isso que chama experiência, certo? E é nesse ponto que, quando eu falo em faculdade, alguns calouros levantam e saem, mas tudo bem. Mas, então, assim, pensando na vida de programador, a nossa vida agitada, a nossa vida corrida, pensei um pouquinho, qual que é o nosso objetivo de vida como programador? Pensei um pouquinho. Infelizmente, esse é o nosso objetivo de vida. O nosso usuário. A gente vive para o usuário, a gente desenvolve para o usuário. E por mais que você trabalhe em uma empresa que tem as áreas bem definidas, você não tenha contato direto com o usuário, você está programando para ele, você tem que pensar no usuário. Ou, então, de uma forma que você não pode falar para a sua mãe, eu sou pago por hora para satisfazer os desejos dos clientes. Sua mãe vai surtar, mas tudo bem. Então, assim, você tem que viver para o seu usuário, você tem que desenvolver para o seu usuário. Então, você precisa conhecer o seu usuário e nunca subestimá-lo. Primeira lei da informática, não subestime o usuário. Usando a citação de um filósofo grego do século III, ele disse o seguinte, se existe alguma possibilidade de algo dar errado, o usuário encontrará. Se não existe forma de dar errado, o usuário irá inventar. Isso foi aquele filósofo Murphy, ele falou isso daí e tal. É assim, o usuário vai testar o seu sistema, voluntário ou involuntariamente. Então, quando você desenvolve o seu sistema, você nunca pode testar o seu sistema. Primeiro porque um sistema que não foi testado ainda não possui falhas. As falhas só aparecem depois dos testes. Mas, além disso, você não pode testar o seu próprio sistema. E você também não pode passar para o seu colega do lado testar o sistema. Porque você não pode passar para ninguém que tem o mínimo de lógica testar o seu sistema. Você tem que simular o comportamento do usuário, certo? Então, o melhor método que eu costumo ensinar é o seguinte, você pega o teclado, joga no teclado ração para gato, e coloca três gatos para comerem a ração em cima do teclado. E aí eles vão simular o comportamento de um usuário. Se você puder, aplica choque nos gatos. Que você melhora o seu sistema. Mas, se você não gosta assim, e fala, pô, tadinho dos gatinhos, não quero mexer com gatos, então, pode passar para a sua tia também, que é parecida. Mas, não passe para quem tem o mínimo de lógica testar, certo? O pessoal que é programador sabe que é verdade. Então, é dessa forma. E aí, bom, eu vim trabalhando com programação, vivendo essas histórias de programador e tal. Todo programador tem boas histórias, conhece gente que tem boas histórias. E aí, daí que surgiu a vida de programador. Mas, para começar do começo, o começo da vida de programador, tudo começou em 1982. É, eu sou velho. E aí, eu nasci em 82, certo? E, de 82, ali, eu tive um pequeno espaço de tempo, até 96, não aconteceu nada de interessante na minha vida. Porque a internet chegou em Maringá em 96. Então, em 96, chegou a internet, eu sou o mais novo de três irmãos, o meu irmão mais velho tinha comprado um computador, e aí, com o computador, ele ganhou 10 horas de internet grátis. O pessoal mais novo não sabe o que isso significa, mas hoje, as nossas operadoras de celular estão simulando um pouco como que era naquela época, sabe? 10 horas e tal. E a gente conseguiu usar 10 horas de internet grátis em três dias. Aquele negócio de conectar só depois da meia-noite, da meia-noite às seis e tal. Tem o pessoal que mais velho está concordando, sabe do que eu estou falando. Lembra, né? Do pulso, né? O pulso único depois da meia-noite. E aí, depois de usar três horas de internet grátis, a gente ficou sem internet até 98. Isso é inconcebível nos dias de hoje, mas o pessoal daquela época sabe o que é, né? Então, em 98 que a gente foi ter internet de verdade, e eu pude usar internet, então, pensa assim, tipo, eu não sei quando a gente teve computador em casa, eu acho que foi quando eu tinha uns 14 anos só. Então, até 98 e tal, eu fiquei uns anos lá sem internet, usando computador. Então, eu me diverti. Eu lembro quando eu ficava naquela ansiedade. Pô, quando será que eu vou conseguir instalar o Word 6? Tinha o Word 2, lembra do 2 para o 6, aquele saldo e tal? Então, era assim, sem internet. Então, em 98, internet era a época do IRC, certo? O fervo do IRC, que o pessoal conhecia como o Mirc, por causa do programa do Mirc e tal, o fervo e tal, aquela coisa, conversa e tal, bate-papo e tal. E eu comecei a fuçar, tá? Comecei a ler os arquivos de ajuda, lendo os arquivos de ajuda, descobri que podia fazer coisas a mais, e comecei a desenvolver funções, comecei a desenvolver coisas novas, comecei a criar joguinhos dentro do IRC. Eu criei um script próprio de IRC, eu fiz um jogo que era o Show do Milhão, que aí o pessoal entrava no canal, eu jogava com o meu computador direto, ele respondia, eu não precisava nem ficar olhando e tal. Bacana e tal. Inclusive, só um parênteses, nessa época foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre Linux, certo? Foi interessante, porque eu estava lá na internet, aquele fervo dos scripts de Mirc e tal, e tal, conversando, e aí tinha um carinha, aqueles carinhas metidos a hacker, que sabe, tipo, você percebe que o cara não sabe e tal. Aí ele falou, meu, eu estou querendo trocar o meu script de Mirc e tal, vou colocar um mais parrudo, porque o meu primo usa o que os hackers preferem e tal, script de Mirc preferido de todos os hackers e tal, ele tem uns 700 mega. Eu falei, pô, legal, como que é o nome? Linux. Eu falei, pô, cara, legal esse script e tal. Aí depois que eu fui descobrir o que era de verdade e tal. Mas aí tá. Aí eu comecei a criar funções, criei joguinhos, criei coisas bacanas e tal. Em 2000 eu entrei na faculdade de ciência da computação e daí eu fui descobrir que eu estava programando. Eu comecei a criar funções, eu não sabia que isso era programação, que isso era o que é divertido hoje e tal. E aí eu fui aprender uma coisa mais formal, descobri como que fazia as coisas direito, aprendia umas coisas boas. E em 2002 que eu digo que eu virei programador profissional, que eu comecei a receber pelos programas. Que é aquela época que você desenvolve programa, que o seu programa destrói a base de dados do cliente, ele fica doido porque ele não tinha backup, sabe aquelas coisas lindas, né? Mas comecei a ganhar um dinheirinho e tal, foi naquela coisa. Em 2004 aconteceu uma coisa que me jogou no mercado de trabalho, eu noivei, então eu tinha que trabalhar, não tinha mais volta. Em 2005 eu casei, certo? Então, sustentar uma família agora. E de 2005 até 2011 e tal, sempre trabalhando em software houses, tendo histórias e tal, em 2011 surgiu a vida de programador. Como eu trabalhava com programação e tal, surgiu a ideia. Como que surgiu a ideia? Na verdade, voltando um pouquinho para 2010, no meio de 2010 eu tive uma ideia. Falei, meu, vou fazer um perfil no Twitter, para ser um perfil engraçado, falar de coisa engraçada e tal. Aí eu ficava fazendo as comparações de tecnologia, a diferença de hoje, do passado, como que era e tal. E aí de agosto de 2010 até janeiro de 2011, eu consegui três seguidores. era o PG, que era o cara que trabalhava comigo, então eu forcei ele. Que, na verdade, ele é o cara que virou o PA nas tirinhas, ele é um cara bem gente boa e tal. Então, era o PG, o André Noel e o André Noel 2. Eram os meus três seguidores no Twitter. Aí eu falei, em janeiro de 2011, eu falei, peraí, não está dando certo. Se eu trabalho com programação o dia inteiro, por que eu não falo específico de programação? E aí eu resolvi mudar. Eu apaguei todos os tweets que eu tinha feito, comecei de novo, mudei a descrição, mudei o avatar e coloquei o nome programador real. E aí, em janeiro de 2011, comecei a falar tweets sobre programação, e tal. Aí o pessoal, mas por que você apagou tudo, mudou, por que você não apagou a conta e criou um perfil novo? Eu não fiz isso, porque eu já comecei com três seguidores. Já comecei bombando. E aí está, eu comecei o programador real e eu tweetava coisas importantes sobre programação. Por exemplo, programar é a melhor coisa que se pode fazer vestido. Essa daí é uma que geralmente tem uns dois segundos de delay, mas vocês entenderam, né? Ou então, a vantagem de ser programador é que nem mesmo uma praia pode te impedir de trabalhar. E aí eu botei o link de um cara lá no meio da areia com um notebook bem bacana. E aí comecei a falar coisas assim e um que fez sucesso no começo foi a conjugação do verbo programar. Vocês sabem conjugar o verbo programar? É assim, eu programo, em janeiro de 2011, na verdade, exatamente dia 28 de janeiro que eu comecei, começou a crescer o número de seguidores muito rápido, o pessoal começou a acompanhar, a gostar, a retweetar, aquelas coisas todas. Eu já tinha um perfil pessoal há um bom tempo antes, então eu ficava jogando lá, o pessoal via, gostava e tal. E como começaram a acompanhar mais, aí eu falei, meu, vou fazer tirinhas, podia fazer tirinhas sobre histórias de programação, histórias que eu já vivi, histórias de amigos, aquela coisa toda. Todo mundo já ouviu histórias muito boas, aí eu resolvi fazer. E aí entrou naquela questão que eu não sei desenhar, certo? Mas eu aprendi a usar vetores, eu fiz um curso de CorelDRAW, 4 ou 5, tipo, não era CS5, 4 ou 5, do balãozinho, quem lembra do balãozinho? O pessoal se entregando. Meu irmão começou a fazer um curso de informática básica, largou no meio, estava pago, ele falou, você quer? Eu falei, beleza, está pago. Aí eu aprendi, aprendi a desenhar o Homer Simpson. E aí eu, pedi uma ajuda para o Vida de Suporte. Eu falei com ele, eu falei, cara, seu site é muito legal, eu acompanho, eu queria fazer uma coisa parecida, só que diferente, você fala de suporte, fala de programação, expliquei tudo. E eu falei, e eu não sei desenhar, então eu posso me basear no seu desenho, desenhar por cima para fazer coisa nova? Aí ele falou, manda ver, vai ser bem legal. Inclusive, quem não conhece o Vida de Suporte é muito bom, ele desenha de verdade. E aí, a partir dos desenhos dele, eu criei personagens novos, fui variando, então agora eu crio personagens novos a partir dos que eu já fiz, geralmente eu pego o Alonso, dou uma modificada, porque ele é uma stripinha lá, e é fácil você criar um programador, porque você pega um Alonso, aumenta a barriga, beleza? Fica com cara de programador, e aí, daí vem o Vida de Programador. Tem uma tirinha aqui que é das primeiras, para ilustrar o que a gente vive como programador, que o cara está lá trabalhando, de repente o chefe, o que você está fazendo agora? Estou programando. Ah, ótimo, então vem aqui e me ajuda a carregar o armário. Ah, espera aí, não tem mais ninguém para te ajudar, não? Não, não, os outros estão todos trabalhando. Isso acontece muito, certo? Ah, está o dia inteiro no computador e tal. Acontece bastante, o pessoal casado sabe, né? Já viu na internet aquilo para mim? Não, não deu, não tive tempo. Como que não teve tempo? Você está o dia inteiro sentado aí? Essa é a nossa vida, uma vida agitada. E para mostrar como a gente tem muita atividade exaustiva, eu tenho uma tirinha que ela mostra momentos na vida de um programador. Certo? Por exemplo, aqui a gente tem o programador trabalhando, certo? Aqui o programador relaxando, vai relaxar, fazer um código e tal, beleza? Aí, aqui o programador pagando as contas, certo? Aqui a gente tem o programador namorando, online, o programador assistindo filmes, hoje em dia já facilitou, porque você pode deitar na cama e ver no celular, né? Aqui a gente tem o programador comendo e o programador dormindo. O pessoal fala, pô, mas o programador não dorme. Dorme. Inclusive, quem é programador sabe, você fica o dia inteiro quebrando a cabeça, não consegue resolver um problema, geralmente a solução vem em dois momentos da vida, quando você está dormindo ou quando você está tomando banho, que são as duas coisas que os programadores menos fazem. É aquele momento que surge e tal. Então, assim, eu oposto que não foi só eu, que uma vez eu tive uma ideia, depois eu descobri um monte, a gente já pensou igual, mas eu já pensei um monte de vezes, meu, podia ter, sei lá, uma tela aqui, tipo um tablet que fosse impermeável para deixar dentro do box, ter uma ideia, já anota e tal. Já pensaram isso, não pensaram? Aí, ó. E deixa eu dar uma ideia bem bacana, que foi uma coisa que meu filho surgiu com a ideia. Meu filho agora fez seis anos, ele, sei lá, deve ter uns quatro, cinco. Uma vez ele estava tomando banho, aquelas banheirinhas de criança, e tal, estava tomando banho e tal. Papai, empresta o celular? Falei, que celular? Você está tomando banho? Não, põe naquela capinha que você põe para tirar foto embaixo d'água. Falei, pô, eu comprei uma numa viagem, falei, ó, meu filho já está mais esperto que eu, mas tudo bem. Aí já dei dica para um monte de gente, agora acabou o sossego no banho. Mas beleza. Bom, e aí surgiu, então, o Vida de Programador, surgiu no final, no começo de 2011, certo? Então, quatro anos e pouquinho na estrada. hoje eu tenho mais de 1.400 tirinhas publicadas. Por que tantas? Porque teve uma época da vida que um cara falou, pô, se você publicasse duas por dia, você não ia dobrar o page view? Eu falei, vou testar. Eu fiquei um tempão publicando duas por dia. Foi legal, aumentou bastante o page views, mas eu fiquei maluco. Aí ainda mais comecei o mestrado, aí eu voltei a fazer uma por dia. Aí às vezes eu faço uma viagem tipo essa aqui, aí eu acabo não publicando. Publicou uma tirinha hoje, abro um celular aí. Mas ontem não saiu. E aí, eu tive um crescimento muito rápido, que eu não esperava e tal. Foi basicamente, graças a vocês, colaborativo, redes sociais, coisas assim. E eu coloquei algumas estatísticas interessantes, porque o Vida de Programador, ele teve um crescimento muito rápido, até porque eu tenho um público excepcional. Porque é um público de programadores, que são muito mais legais que seres humanos. É um público que acontece. Está o tempo todo conectado, está o tempo todo. Então, eu publico tirinha de madrugada, eu vejo que tem gente lá comentando, é muito bacana. Às vezes eu me sinto solitário, às três da manhã eu tweeto alguma coisa, tem gente para responder. Mas eu não sei porquê, até hoje eu não entendi o motivo, os horários de maior acesso do Vida de Programador são de segunda a sexta, das oito às seis. Não entendi o motivo, mas eu vou tentar levantar isso daí. E aí, como é um público de alto nível, eu coloquei umas estatísticas para causar inveja. Navegadores utilizados por quem acessa o Vida de Programador. 71% usa o Chrome, certo? Aumentou muito a estatística do Chrome por causa do Android. O pessoal usava o Android Browser, ficou migrando para o Chrome e tal. Então, muita gente usa o Chrome. Daí, depois, em segundo lugar, Firefox, 17,17%. E o terceiro? Alguém? Safari. Aplicativo de celular, 3,31%. E aí, logo em seguida, Android Browser, 2,65%. Certo? E aí, finalmente, o Safari. Versão desktop, 2,37%. E Internet Explorer, 1,28%. Morram de inveja, hein? E aí, depois vem o Opera, outros, depois tem mais algumas coisas, outros navegadores e tal. O pessoal usa. O pessoal que desenvolve para a web, sabe do que eu estou falando, né? Beleza. Sistema operacional. Quem é o público do Vida de Programador? Bom, 60% usa Windows, 20% usa Android, 9,5 usa Linux, iOS 4,3, Mac 4,01, Windows Phone 0,86. E depois ainda tem o Simbs 60, Simbs 40, tem mais algumas coisas e tal. E o que eu tiro daqui? Por um bom tempo, um bom tempo mesmo, o público do Vida de Programador, 80% era Windows. Tipo, 6 manteve estável um bom tempo. Depois começou a cair. Ia cair, e para onde? Não foram para o Linux, não foram para o Mac. Certo? Foram para Android e iOS. Por quê? O Linux, ele sempre esteve ali na faixa 9 a 11%, o público do Vida de Programador, não é a internet em geral, é o meu público. O iOS, geralmente 4 a 5%, não teve muita variação, mas o pessoal está indo para o mobile. E aí fica aquela dica, desenvolva o mobile. Certo? Se você desenvolve desktop, faz um aplicativo que se comunica com o mobile. Se você desenvolve para o web, faz uma coisa que rode legal no mobile, porque você precisa fazer coisa no mobile hoje em dia. Certo? Está aumentando cada vez mais. Se o meu site fosse melhor para o mobile, talvez já tivesse mais gente no mobile. Mas está indo muita gente para lá, então não adianta você pensar mais em desktop. Até um tempo atrás, o Mark Shadworth do Ubuntu falou, a guerra do desktop acabou, agora é mobile. E na verdade a gente já está passando para o próximo nível, que é o quê? Computação vestível. Tipo, você tem o óculos do Google, você tem o relógio da Apple, o relógio do Samsung e tal, e vocês viram que a Microsoft comprou a Nokia. Certo? Comprou para o mobile? Não. Comprou por causa da computação vestível. Por quê? Eles compraram a Nokia só para ter a patente do Nokia 3110 para poder fazer uma armadura impenetrável. Na verdade é 3310. Então assim, eles querem fazer um homem de ferro, bacana. Então pense assim, novas tecnologias, novos dispositivos e tal, não fiquem mais no desktop, façam para tudo, legal? Então eu estou facilitando a vida de vocês cada vez mais. E aí, eu coloquei um gráfico, porque gráficos são auto-explicativos, certo? Certo? Beleza. Bom, e aí, vivendo essa vida de programador, surgindo vida de programador, trabalhando com isso, eu passei também a ter uma vida de web cartunista. Nome bonito, hein? Uma vez me chamaram de web cartunista, eu falei, pô, parece coisa importante, né? Igual o pessoal fala, tipo, ser famoso no Twitter é igual a ser rico no banco imobiliário. Mas aí eu passei uma vida agitada de web cartunista, que a gente tem um trabalho difícil, uma vida corrida. Vocês não fazem ideia de como é complicado essa vida. Uma vez eu estava desabafando com o meu amigo Kiko Elber, do Talk Show, aí eu falei para ele, acabou virando uma tirinha, que aí ele fez, inclusive ele desenhou o programador, olha que bonitinho o programador ali, que aí ele está falando, cara, o povo pensa que é fácil ser web cartunista, mas não é não. Ontem mesmo, tive trabalhado, medir as duas, droga, você tem que emendar, perdeu o almoço e tal, aí eu falei, ah, nem me falo, tanto correria ontem que eu nem almocei. Acordei meio dia, daí eu já tive que desenhar, mas ainda bem que consegui terminar até as duas, porque eu tive que levar minha esposa no shopping. É, vida é difícil. Gente, é complicado, vocês não fazem ideia. Teve um dia que eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu não consegui postar a tirinha de hoje, eu preciso de um tempo aqui para trabalhar e tal, tudo bem, ela não, tudo bem. Aí depois passou o tempo lá, ela falou, terminou? Eu falei, não, ainda não, mas como não, você já está uma hora e vinte aí trabalhando? É uma rotina exaustiva e tal. Eu trabalho em casa, então eu tenho que me gerenciar. Então é aquela coisa, eu ponho lá o notebook, aí eu ligo a TV, fico lá, de repente chega o meu filho, papai, quero jogar Mario. Tá bom, eu jogo junto, então eu vou lá, eu fico jogando Super Mario com ele, aí depois eu volto, vou trabalhar, eu falo, e agora? Eu falo, nossa, eu precisava de um café expresso. Aí eu tenho que virar para trás, ligar a máquina de café expresso. Não tenha um chefe no meu pé, é muito chato isso, vocês não fazem ideia, eu invejo vocês. Mas tudo bem. E aí, junto com isso, a carreira de blogueiro também tem os seus preconceitos. Por exemplo, as pessoas pensam que o blogueiro fica o dia todo em casa, trabalhando só de cueca, deixa eu colocar uma roupa e ligar o webcam para me mostrar que não é verdade. agora é a foto. Beleza. Então, assim, até essa tirinha merece uma explicação, que uma vez, na hora das perguntas na palestra, o cara falou, eu não entendi o que está escrito na camiseta. Não é camiseta, tá? Mas beleza. Então, assim, é uma vida corrida. Na verdade, assim, eu gosto de brincar com isso, é legal ter essa diversão, mas também tem um trabalho pesado. Se trabalhar com conteúdo na internet, o tempo todo eu estou conectado, estou respondendo. Lá na vida de programador, a parte de criação de conteúdo, a gente tem uma equipe de duas pessoas, tem eu que recebo as sugestões de tirinhas, adapto o roteiro, aí eu crio as tirinhas, eu publico elas, daí eu publico nas redes sociais, eu gerencio as redes sociais, eu gerencio o contato com as pessoas, e-mails que chegam, coisa assim, aí eu cuido da parte de criar os desenhos para fazer os produtos, mando para a loja, eu cuido, então, desse gerenciamento todo de público, coisa assim, e aí tem a minha esposa, que ela recebe o dinheiro e decide o que fazer com ele. Então, essa é a nossa equipe no Vida de Programador. Aí eu tenho a loja que está terceirizada, então, ó. Beleza. Então, assim, é esse trabalho diário, eu acabo, às vezes, ficando o tempo todo trabalhando, tem dia que eu não trabalho, então, bem bagunçado. Para pessoas organizadas, isso funciona muito bem, não é o meu caso, mas tudo bem, ainda vou me organizar. Mas aí, tem uma outra coisa legal que surgiu do Vida de Programador, que mudou um pouquinho, um pouco o diálogo com as pessoas. Às vezes eu vou conversar com alguém, e a pessoa, pô, você é o cara do Vida de Programador? Sou. Eu falo, desculpa, né? Aí, não, cara, você podia fazer uma tirinha, sabe, começa a contar uma história e tal? E eu falo, meu, manda pelo site, que minha cabeça é muito ruim, eu vou esquecer e tal, mas é engraçado como, o pessoal gosta de contar tirinha, eu gosto de ouvir, mas eu vou esquecer. Minha cabeça é muito fraca. E aí, eu fiz uma tirinha sobre isso, que ficou engraçado. Está lá o Programador IPA, cara, ultimamente, todo mundo que vem falar comigo, começa a frase, faz uma tirinha sobre. Ah, você podia fazer uma tirinha sobre isso. Ah, boa ideia. Aí, eu fiz uma tirinha. Aí, eu fiz outra tirinha. Aí, eu fiz outra tirinha. Aí, acabou. Vocês sabem, né, que a recursão, ela tem que ter um critério de parada, o critério de parada aí foi quando encheu o saco, já. Então, assim, essa é a minha vida, ultimamente, eu tenho feito bastante tirinhas, e aí, eu já aproveito também para mostrar para vocês, esse aqui, a moldrinha aqui é o Inkscape, eu tenho que incluir ele na tirinha, é onde eu desenho as tirinhas, que aí entra a parte que eu falo sobre software livre. Eu desenvolvo as tirinhas todas em software livre, ou tudo que eu uso, praticamente, software livre. Então, assim, as pessoas perguntam, bom, por que você usa software livre? Basicamente, porque eu sou totalmente contra a pirataria, então, eu uso só aquilo que eu consigo pagar. Não, tudo bem, tem uma parte de verdade disso, mas, eu gosto de responder essa pergunta com outra pergunta. por que não? Por que não usar software livre? Eu já uso software livre desde 2002, certo? Eu, eu sou usuário, eu comecei a usar o Debian, depois eu passei para o Ubuntu em 2005, venho usando o Ubuntu em tudo, software livre, Inkscape, Gimp, coisas em geral, então, foi uma coisa natural, eu não escolhi software livre para começar a ouvir de programador, eu já sabia mexer, já estava lá, de grátis, beleza, e tem a qualidade que eu preciso, então, se eu tenho um negócio de qualidade, que vai me suprir tudo o que eu preciso, por que eu vou usar alguma coisa proprietária, pago e tal? Então, ele sobre tudo o que eu preciso, não pense a besteira, então, assim, eu tenho ali as ferramentas que eu preciso, eu não sou, assim, aquele exímio desenhista, mas, mesmo que eu fosse, você vê que o pessoal que faz coisa de qualidade, usa software livre, não sei se vocês viram a palestra do Cícero, certo? sobre Blender e tal, o que ele tem feito, software livre, hoje à tarde, já fazendo um jabá, vai ter um painel que eu vou participar, as quatro horas, que vai ter os cabeçudos dessa parte de arte, o pessoal que sabe mesmo, aí me jogaram no meio, não sei porquê, mas vai ter um pessoal bom lá, se vocês querem ver como que usa direito essas ferramentas, então, eu uso software livre até para ser algo natural, eu não vou aqui fazer piadinhas com Microsoft, com Windows, porque eu acho que não precisa, tipo, no próximo slide eu explico bem por que eu uso software livre, opa, peraí, dei um problema aqui, tá, eu fiz uma tirinha, faz um tempo já, fiz só de 2011, que eu falei um pouquinho sobre software livre e software proprietário, eu gosto de ilustrar com isso daí, que o cara chegou, ah, eu escuto bastante sobre software livre, proprietário, por que vocês chamam o software que não é livre de proprietário? aí a explicação, ah, é simples, porque quando você o adquire, ele estranhamente se torna o seu proprietário, aliás, mas peraí, se eu comprei, eu sou o proprietário, ah, é mesmo? ah, então, quem define como que você vai usar o software, ou em quais máquinas você pode usar, ou se você pode atualizá-lo, ou se você pode saber como funciona, ah, quem é que decide isso? então, ele basicamente, ele se torna o seu proprietário, ele que manda, ah, então, eu acho legal isso do software livre, aí vem aquela explicação, pô, o software livre, é aquele software que você pode entrar e mexer, não é só isso, porque eu aposto que a maioria que usa, sei lá, o Wingscape, não entrou para mexer e modificar, né, mas você tem uma liberdade ali de, você conhece uma comunidade que está trabalhando em cima, você tem um contato com quem está mexendo e tal, tem a abertura que você precisa, e, coisas legais que você consegue fazer, primeiro aqui, com o Wingscape, eu acabei de ver o Cadunico ali, aquele cara manja, se precisarem, levanta a mão aí, ele vai estar no painel as quatro, depois pode pedir autógrafo para ele, ele cobra barato, então assim, por exemplo, eu uso o Wingscape para desenhar, ele é gráficos vetoriais, para o pessoal que não conhece, a gente costuma até falar, ah, é um tipo Corel, vetorial e tal, mas você consegue fazer coisas muito legais, por exemplo, isso aqui eu peguei da página do Wingscape, coisas que você faz com ele, olha que bacana, ou isso daqui, certo, então, você pode fazer coisas muito boas, se você tiver um olhar legal ali para trabalhar, isso aqui é, tudo vetor, feito o Wingscape, feito o Wingscape também, legal, isso, se você sabe trabalhar com essas ferramentas, você consegue fazer muita coisa, certo, consegue fazer arte ali, tem até uns tutoriais, pessoal que trabalha com quadrinhos, como faz ilustração, colorir e tal, essas coisas todas, mas, se você não sabe desenhar, você pode fazer também coisas assim, certo, feito o Wingscape, e aqui, mais uma vez, coloquei a moldura, para mostrar, o Wingscape, ele é um software muito intuitivo, muito fácil de usar, tipo, se você entra nele, você já sabe usar, basicamente, se você precisa de coisa a mais, você pode fazer que nem eu, ajuda, tutoriais, ele tem os tutoriais dentro dele, tipo offline, então, você vê o tutorial, o tutorial é feito no Wingscape, então, você está lendo o tutorial, ele fala, isso é um quadrado, mexe no quadrado, então, você pode mexer no tutorial, mudar o que for, lógico, somente leitura, se não se destrói o negócio, mas é bacana, inclusive, a gente perde muito, por não ler os arquivos de ajuda, por exemplo, eu aprendi a jogar campo minado, com os arquivos de ajuda, então, coisas importantes, eu aprendi a programar no Wink, lendo os arquivos de ajuda, também, tem o Gimp, certo, para bitmaps, que ele é muito bom, às vezes, eu até faço uma brincadeira, tipo, aqui eu não coloquei nessa palestra, mas, como que eu faço para remover esse menino da foto? Bom, basicamente, seleciono o menino e dá um delete, não é? Não, fica aquele negócio branco, mas você quer remover, deixar uma grama, tem aquela ferramenta clone, que você vai, que é um saco para coisa grande, mas, o Photoshop, ele incluiu, há um ou dois anos atrás, não lembro, uma ferramenta que você seleciona ele e fala, tira, ele tira e reconstrói o fundo, fica praticamente perfeito, um negócio legal, um, dois anos atrás, uns cinco anos antes, estava no Gimp já, então, o pessoal, às vezes, subestima o poder do Gimp, ele é muito interessante, o pessoal que gosta mais da programação a fundo, os scripts deles são em Python, você pode desenvolver, certo, você pode fazer coisas novas e tal, e, eu uso o Cadernet Live para editar vídeos, certo, vídeos de programador, quem não conhece, já pode pegar o celular e acessar, são vídeos bem toscos, mas estão bacanas, o Cadernet Live, ele ajuda bastante na edição, ele é bem leve, bem fácil de mexer, certo, então, você tem ferramenta para, precisa criação de arte em todas as áreas, tem ficado muito legal, essa parte mesmo de edição de vídeo, ficou um bom tempo, precisando de uma ferramenta fácil, legal e tal, e, eles estão melhorando bastante já, tem ferramenta para tudo, até se você faz coisas mais interessantes, tipo, animação em 3D, então, você consegue ferramentas muito boas, gratuitas, livres, e bacanas, de qualidade, bom, e aí, hoje em dia, eu tenho vivido com vida de programador, como que eu ganho dinheiro com vida de programador? a parte interessante, bom, é fácil, ouvida de programador, eu faço histórias, o pessoal me manda e tal, então, eu basicamente, eu ligo para uma empresa e falo, ó, eu estou com uma história boa aqui da sua empresa, deposita na minha conta, que eu não publico ela, certo, é um método inventado pelos gregos, não, estou brincando, eu ainda não fiz isso, eu tenho feito algumas coisas diferentes, basicamente, o principal ali, eu tenho trabalhado com publicidade, a publicidade, vocês sabem o que é, tem uma foto do Milton Neves, quando eu era criança, eu tenho vendido espaço de publicidade, feito algumas ações de publicidade, eu aprendi publicidade na prática, então, é uma coisa que vocês conseguem, se eu conseguir, e é uma área bem legal, por quê? hoje em dia, você desenvolve um aplicativo para celular, você tem a possibilidade de fazer alguma publicidade, a possibilidade embutida, pode colocar aqueles banners, ou você pode fazer, já, o software todo focado para uma empresa, as empresas estão pedindo, para criar jogos, para criar aplicativos, para a publicidade delas, é uma área que tem crescido bastante com a internet, tem gerado muito dinheiro, vocês sabem que o Google e o Facebook, por exemplo, ganham muito dinheiro com publicidade, é uma área que eu acho que vale a pena, a gente dessa área conhecer, investir, e é bem bacana, por quê? tem muita gente com dinheiro, sem saber onde colocar, eles estão procurando onde anunciar, uma vez eu ouvi o Max Geringer da CBN, falar o seguinte, se a sua empresa está passando por uma crise, corta gastos, corta material de escritório, corta com o pessoal, corta até o cafezinho, mas não corta publicidade, aí eu falei, meu, se ele mandou cortar até o cafezinho, é porque é sério mesmo, porque assim, tipo, a sua empresa precisa de publicidade, as pessoas precisam conhecer a sua empresa, então se eu falar para vocês, pô, eu estou precisando comprar uma impressora, aí você vai lembrar o quê? Das lojas de informática, principalmente das que fazem anúncio, a primeira que vem na cabeça, então você vai lembrar das coisas que fazem anúncios, seja um anúncio legal, ou seja um anúncio chato, por exemplo, eu falo, pô, eu estou querendo aprender inglês, mas eu quero aprender inglês online, aí você já lembra de uma propaganda, te enche o saco, né? Tudo bem. Então, assim, publicidade, ela é uma coisa essencial para as empresas em geral, e aí, o Vida de Programador, ele hoje talvez seja a maior concentração de programadores do Brasil, por que que está esse talvez entre parênteses? Porque eu não faço ideia. Não, estou brincando, eu tenho um gráfico lá, que me mostra o mapa, que pelo Brasil todo tem gente que acompanha, eu vou fazer palestras pelo Brasil, e o pessoal já conhece o Vida de Programador, é um conteúdo rápido, são tirinhas, então você pode estar trabalhando, viu que você é uma tirinha, lê a tirinha, beleza e tal, voltou a trabalhar, não sei por que, sempre que você abre a tirinha, o chefe entra, mas mesmo assim, é uma coisa rápida, lê ou não atrapalha o seu trabalho e tal, e tem programador pelo Brasil inteiro, até de outros países acompanhando, então tem uma concentração bem grande de programadores. Para vocês terem uma ideia, eu recebi convite de palestra até do Acre, não deu certo e tal, mas eu ainda acho que existe, eu pretendo ir lá um dia. Então assim, para todo lado o pessoal conhece o Vida de Programador, e é um público composto basicamente de pessoas fãs de tecnologia, não necessariamente de programadores, mas de áreas em geral de tecnologia, pessoas que gostam e tal. Acaba sendo uma ótima opção de publicidade direcionada, e aí está um termo que eu aprendi na prática. O que é publicidade direcionada? Se o cara investe dinheiro para publicar em um grande portal, ele alcança o país inteiro, mas ele alcança cozinheiros, administradores, advogados, em geral. No Vida de Programador, o público é menor, mas é uma publicidade focada. O cara anuncia uma coisa de tecnologia, às vezes ele tem um retorno maior. E aí, nisso as empresas começaram a procurar, quando o Vida de Programador começou a crescer um pouco mais. E aí eu coloco umas dicas importantes. Você tem que conhecer o seu público-alvo, você tem que exibir as estatísticas do seu público para os anunciantes, aqui eles querem saber tudo, de onde vem sexo, escolaridade e tal, tem ferramentas que automatizam esse processo, você também pode fazer pesquisa de público, conhecer o seu público, você oferece formas diferentes de anúncios para os seus anunciantes e se preocupa com o retorno para os anunciantes. Então, você faz uma negociação, pensa, pô, no seu caso é melhor você anunciar de tal jeito, tem tais opções e tal, e aí você consegue fazer uma coisa personalizada, fica bacana. Além da publicidade, se alguém tiver dúvida, depois a gente pode conversar mais, eu tenho trabalhado com produtos, certo? Eu tenho canecas, desquizes, adesivos, livros, agora eu descobri que tem até almofadas, eu tenho um monte de coisa, mousepad e tal, loja.vidadeprogramador.com.br, tem camisetas lá também. Só para aproveitar o pedido para avisar da loja, que criaram um cupom de desconto de 10% especial, o cupom é Fizzly, se você fizer uma compra, acho que até dia 20, colocar Fizzly tem 10%, e em julho reduzir o frete, eu vou fazendo um jabazão aqui. Então, aproveita, certo? Loja Vida de Programador. Eu tenho algumas camisetas à parte também, em um outro site, que eu consigo fazer mais estampas, às vezes sai um pouco mais caro, mas estou mantendo isso daí, certo? E aí eu tenho feito produtos, inclusive, se alguém quiser, depois eu tenho alguns comigo. E eu tenho uma novidade, que o pessoal já está sabendo, mas eu contratei uma pessoa especial para fazer propaganda, então eu quero mostrar para vocês. Suco, fruta, leite e Belvita, para me dar energia. E o que mais você precisa para o seu café da manhã ficar completo? Quero café! Quero café! Quero café! É! Então, agora, nós temos o Café Vida de Programador. Aqui é o fotinho da mala que eu trouxe para o Fizz, olha que bacana, hein? Então, a gente lançou agora café, é um café gourmet, é um café selecionado, então o pessoal que entende de café, sabe a diferença, café gourmet e tal, eu tenho duas versões que é moída em grãos, né? Então, se alguém tiver interesse, fizzcafé.vidadeprogramador.com.br Eu tenho ainda algumas unidades comigo, e eu tenho novas áreas no Vida de Programador, eu tenho vídeo de programador, que eu tenho investido nisso, gravei um vídeo agora, eu estou editando para publicar, o último faz tempo que eu lancei, mas eu quero manter uma regularidade, que é um videolog, eu ponho para falar alguma coisa, coisas diferentes e tal, eu coloquei um vídeo aqui, eu não sei se vocês viram no carnaval, as marchinhas de programador, eu vou passar vergonha, mas eu vou colocar ele para vocês. O pipe do vovô não foque mais, o pipe do vovô não foque mais, coisas do tipo, Doutor, eu não me engano, o meu sistema ainda está compilando, Doutor, eu não me engano, o meu sistema ainda está compilando, ou abre aspas, eu vou digitar, ou abre aspas, eu vou digitar, mamãe jcary, mamãe jcary, mamãe jcary no ar, olha a interface da IDE, será que ela é, será que ela é, DELF, você pensa que C-Sharp é Java, C-Sharp não é Java não, alala, não compilou, apareceu a tela azul, olê, olê, olá, vou rebutar, então assim, são vídeos educativos, vídeos muito bons, e eu comecei a lançar agora, vídeo aulas, o pessoal falou, pô, faz vídeo aulas, eu falo, não, estou mexendo mais com humor e tal, mas eu consegui, eu decidi atender o pedido, estou fazendo vídeo aulas, eu já lancei a primeira vídeo aulas, sobre gambiarras, e já gravei a segunda, esse vídeo deve sair nos próximos dias, se você quiser aprender a fazer gambiarras estilosas e tal, tem a área de vagas de emprego e eventos de TI, que são áreas que você pode entrar e cadastrar vagas que tem disponíveis, eventos, é gratuito, está mal feito, vou refazer, mas está funcionando, então sabem o que é, programador está funcionando, beleza, vou deixar mais bonito, mais bacana, tem a área de jogos, jogos, quem gosta de jogos, terceira dimensão, não é lá, eu tenho por enquanto só esse jogo aqui, é um snake, o seu objetivo é pegar copo de café e fugir do chefe, ou seja, é um dia normal, eu vou tirar porque ninguém mais presta atenção em mim, e eu tenho um FP que eu estou tentando lançar um tempão, mas eu vou lançar logo, que é Ultimate Fighting for Programmers, certo, o pessoal gosta de brigar, gosta de Java, C Sharp, PHP e tal, eu vou colocar dois programadores para brigarem até a morte, mas via Hangout, então vai ser ao vivo, vocês podem acompanhar, então eu quero lançar logo, se vocês quiserem se inscrever, já funciona, vidasdeprogramador.com.br, barra UFP, tem inscrições, e é isso, então a gente tem um tempinho de perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ficou faltando alguma coisa, tem um microfone, não é? Ah, eu tenho mais um minuto para enrolar vocês, ah, ah, é um minuto para perguntas, ah, tá, então, perguntas em um minuto, enquanto isso eu vou preparar aqui, que eu quero tirar uma foto de vocês, só perdi meu celular, achei, perguntas, perguntas, qualquer coisa, uma foto, tchau, Beleza, gente, obrigado Se quiserem falar comigo, eu estou por aí Durante o dia, amanhã eu estou aí também À tarde, amanhã eu vou embora, mas estou por aí Quatro horas tem painel Valeu